O Doriaçu, Maropelas e Mujalu, ele será o responsável por avaliar o resíduo de coreografia. Jogado pelo reis, David Bordes, integrante da companhia de danças Ariúno do Pará, grupo fomórico por mais de 20 anos de atuação em Belém e no interior do estado. Também já compõe o juiz de concurso de quadrinhos do interior do estado, como o Parabá, que não é assunto. Atualmente participa, como o maior alvo combinado, em espetáculos musicais da companhia de diálogo Lúzios, e será o jogador do quesito. Evolução! Jurado pelo rei, Aledéa Baciel, responsável por coesivo do traje, atriz, dançaria e professora de letras e artes, especialista em dança fotógica, com mais de 10 anos de experiência em espetáculos adultos, infantis e musicais. Também já compõe no junho diversos concursos de quadrinhos do interior do estado, como o nome é a Silvio Tumal, Léa Zerraba. Atualmente é coordenadora artística da Federação de Artes Cênicas de São Paulo, e curador de figurino da companhia de diálogo Lúzios, responsável pelo exíguo traje. Candidato é jurado número 5, Rogério Jacení, ator, diretor e licenciado em teatro, com formação da Universidade Federal do Pará, pesquisador e estudo de cópias e de técnicas, sincrono, já compõe no junho diversos concursos de quadrinhos do interior do estado, como o curuí para uma perna a Silava. Ele é responsável por avaliar o quesito em ponto. Sim.